Olá Roque, aqui quem está falando é o Leandro, Leandro dos Santos, do Campo dos Goitacás, interior do Rio, a minha cidade fica a aproximadamente 400, 450 km do Rio, da capital, sou aluno do curso online e como eu falei para o senhor, eu quero mostrar, que ainda não está pronto, mas eu quero poder estar mostrando para o senhor, para o senhor estar postando no grupo aí para os irmãos, eu com a necessidade de fazer uma cama, passei aqui no shopping na cidade, vi uma cama muito bacana e eu resolvi não comprar, mas sim fazer essa cama em drywall, né, e aqui como a gente pode ver, é uma cama com nicho, né, e eu vou pedir o meu filho Gabriel para que ele possa estar apagando aí um pouquinho a luz, para que a gente possa estar acendendo aqui, eu coloquei uma iluminação aqui, eu coloquei, o Gabriel vai dar uma passadinha para lá para estar mostrando melhor, eu botei iluminação ali na frente e iluminação aqui do lado, né, você acorda de madrugada, às vezes você não incomodar a pessoa, acende a luz aí Gabriel, a gente está mostrando para você e eu tinha intenção de fazer uma cama, uma cama em drywall, está aqui, estamos colando tecido, ainda não está pronto, né, porque que eu resolvi, professor, enviar para o senhor essa cama, esse projeto, como forma de agradecimento por tudo que o senhor tem feito para nós, do curso online, né, todo o conhecimento que o senhor tem compartilhado pela gente e eu preferi mandar assim antes de estar pronto para que as pessoas possam ver, porque às vezes a gente posta alguma coisa, envia, as pessoas podem duvidar, será que realmente é drywall, é gesso acartonado e essa cama é uma cama baú box, né, hoje eu fiz a instalação, filma aqui, Gabriel, hoje eu fiz... Como você pode ver, deu certo, ela ainda está em fase de finalização, está aqui o drywall, né, o gesso acartonado e eu ainda não... nós resolvemos colar tecido, como o senhor pode ver por fora, nós vamos colar tecido aqui por dentro, nós vamos colocar um EVA no fundo, mas está aí, um projeto que eu tive uma ideia de fazer em drywall e é para mostrar para você, assim como eu, curso, aluno do curso online, que é possível sim, né, tudo é possível aquele que crê, assim diz a palavra de Deus e o... e tudo que o professor tem compartilhado conosco em termos de conhecimento, eles no ar nos abrem um leque para que a gente possa fazer muitas coisas. Está aí mostrando para você que o drywall, o sistema seco, né, de construção a seco, você pode fazer praticamente tudo que der na sua cabeça, você usar a sabedoria, assim, então professor, um agradecimento meu aqui, Leandro de Campos, de Goita Casa, não tive o privilégio ainda de conhecer o professor pessoalmente, um abraço para o senhor, para a família, parabéns pelo curso, parabéns por tudo que o senhor tem feito através da internet aí e tem mudado a minha história e mudado a história de muitas pessoas. Eu creio que tem pessoas do Brasil todo, até de fora do Brasil, que tiveram a oportunidade de poder comprar o curso online e assim como eu, está podendo sonhar, né, e esse é um projeto que está em fase de conclusão aqui na minha casa, estou concluindo um closet, tenho um guarda-roupa para fazer e vou postar para o senhor aí meu primeiro rebaixo num teto que eu fiz na casa de um amigo, com uma estante que eu fiz que o senhor fez, que eu vi que o senhor fez e eu fiz essa estante lá também para o amigo, eles ficaram muito felizes com o trabalho e isso que importa para mim, né, o dinheiro é apenas uma consequência, mas você vê no rosto do seu cliente a satisfação do que o serviço foi bem executado. Então eu te agradeço por tudo, Deus te abençoe, abençoe o seu ministério e posta lá, professor, para os nossos colegas lá do curso online lá. Amém? Fica na paz, Jesus. Deus abençoe o senhor.